Quando era partida para o grande prêmio Taça de Bronze 2010, pela baliza número 4, nós temos Garbosa Farmei pela 3 Secretionde. Fantástica Farmei lá por dentro, muita briga pela primeira colocação, é sensacional o páreo. Grande prêmio Taça de Bronze, lá por dentro o Fantástica Farmei defendeu-se de Secretionde. Lá por dentro o Fantástica Farmei defendeu pequena diferença pescoço na primeira colocação.